As pesquisas do IZ, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, tem contribuído continuamente com o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, antes e depois da porteira. Um estudo importante que vai fazer toda a diferença para a população que tem alergia à proteína do leite e intolerância à lactose é o de identificação e seleção do rebanho com genética A2-A2. Tudo isso ainda deu origem a um serviço de genotipagem disponível aos selecionadores. Convidamos o pesquisador Aníbal Vencesi Filho para um bate-papo sobre esse tema. Cairo. Isso mesmo, vamos conversar aqui agora com o Aníbal, que fala com a gente lá de Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo. Bem-vindo, Aníbal, ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado, gostaria de agradecer e mandar um abraço a todas as pessoas que acompanham o seu programa. A gente é que agradece pela sua participação e, Aníbal, um assunto que é muito comum, que está bem falado hoje entre os produtores de leite, é sobre o leite A2. E hoje eu queria que a gente tirasse aqui algumas dúvidas durante o nosso papo. Primeiro, começando, o que é exatamente o leite A2? O leite A2 é um tipo de leite onde existe uma produção pela vaca de um tipo específico, de uma proteína chamada beta-caseína. A beta-caseína é uma das proteínas que compõe o leite, ela faz parte do grupo das caseínas. Os bovinos produzem dois tipos de beta-caseína, a proteína A1 e a proteína A2. O que vai fazer com que a vaca produza ou uma ou outra ou as duas é a composição genética, a constituição genética dessa vaca. Então, se a vaca tiver apenas o gen A2, ela produz só a proteína A2. Se a vaca tiver apenas o gen A1, ela produz a proteína A1. E se ela tiver os dois genes, o A1 e o A2, ela produz o leite A1 e A2. Então, essa produção do leite A2 é muito tranquila de se saber através de uma técnica que a gente chama de genotipagem. A gente consegue pegar o material genético da vaca e, através de procedimentos de genética molecular, dizer qual que é o gene que essa vaca possui no seu cromossomo. O A2, ele é bem menos comum que o A1 ou é uma taxa aí que a gente pode falar de 50%? Ou ele é mais raro? Não, na verdade, a distribuição das frequências do gene nas populações de vacas, nas diversas raças, é diferente. Então, por exemplo, nas raças ebuínas, que são as raças de origem indiana, a mais famosa no Brasil é a raça gir, mas também tem produção de leite com a raça guzerá e a raça cinde, essa frequência do gene A2 é muito alta, ela chega a ser acima de 90%. Então, a maioria das vacas de origem zebuína, elas produzem leite A2, A2 naturalmente. E das raças de origem europeia, existe uma raça chamada guernse. Ela também, igual aos zebuínas, ela tem uma constituição quase que 100% A2. Depois vem a raça gérsei, com uma frequência um pouco maior, e as demais raças, como por exemplo a raça holandesa, que é a maior produtora de leite no mundo, tem uma frequência intermediária do gene A2. E qual que é a diferença para o produto final, para o leite, para o consumo do leite, dele ser A2 ou A1? A produção de leite A2 no mundo começou no início do século, no ano 2000, na Nova Zelândia, onde foi descoberto que a digestão, durante o processo de digestão da proteína A1, é formado um composto químico que se chama beta-casomorfina 7. E esse composto, derivado da digestão da beta-caseína A1, ele predispõe algumas pessoas a desenvolverem alguns tipos de sintomas que são muito semelhantes à intolerância à lactose. Ele causa, em diferentes graus, de acordo com a sensibilidade da pessoa, uma inflamação de mucosa, tanto de estômago quanto da parte de insistina. E aí tem toda aquela parte de desconforto, de produção de gases, chegando até a diarreia, pessoas que têm uma intolerância um pouco maior a esse composto. E com isso, o mercado tem aberto as portas para esse leite A2 e os produtores podem utilizar hoje o laboratório de biotecnologia do Instituto de Zotecnia para fazerem seus testes, né, Aníbal? Então explica mais para a gente, Aníbal, como que o Instituto de Zotecnia vem trabalhando essa linha de testes para os produtores? Bom, a gente tem trabalhado com isso desde 2012. Foi uma parceria que a gente começou com a Unesp de Jabuticabau através do professor Humberto Tonhati e do doutor Gregório Ferreira. E a gente fez um trabalho em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, ABC-Gil, para fazer o estudo da frequência desse gene na população de gir do Brasil. E a partir de então, a gente tem trabalhado com isso e, recentemente, o laboratório, a nossa equipe, né, o doutor Rodrigo, a doutora Gunta, a gente conseguiu desenvolver duas técnicas de biologia molecular que permite fazer um diagnóstico bem preciso, uma identificação, né, o que a gente chama de genotipagem dos animais e também dos produtos lácteos. Os animais geralmente se genotipam, que forma? Quem não... o produtor sabe, né, no final da cauda do bovino, a gente tem uns pelos maiores que a gente chama de vassoura da cauda. Então, se a gente arrancar pelo da vassoura, que saia com aquele... o bulbo capilar, né, que é aquela pelinha branca que fica na ponta do pelo, naquele tecido a gente consegue extrair DNA e, através de uma técnica chamada de PCR em tempo real, a gente consegue dizer qual que é a composição genética da vaca em termos desses dois alenos. Como que o produtor, ele pode fazer para enviar aí os seus testes para o Instituto de Isotecnia e utilizar também desse processo? Isso é muito simples. Quer dizer, o produtor, ele vai colher o material, né, então a gente ensina assim, tem... o produtor pega no rabo da vaca, pode ser feito em touro também, não tem idade para fazer esse exame, e aí pega o pelo do rabo e puxa em sentido contrário, que é para arrancar com o bulbo capilar. Entre 20 e 30 pelos, né, que tenham o bulbo, vão permitir fazer esse exame, o produtor coloca isso em envelopes individualizados e anota a identificação do animal. Ou então o produtor que quiser entrar em contato com o laboratório e pedir que o laboratório envie envelopes próprios, também a gente pode fazer, e aí cada amostra individualizada, e é muito importante essa parte de individualização, o produtor toma muito cuidado na hora dele passar, colher material de um animal, ele limpar a mão para coletar do próximo animal, para não ter perigo de misturar pelo de animais diferentes, e aí contamina uma amostra com outra. Aníbal, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço, e estamos sempre às ordens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho